Atenalina e Rock'n'Roll 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 Na curva da lagoa tem que mergulhar Na curva dos noventa precisa patear Na curva da vitória dá pra enroscar Na curva do monarco dá pra retomar O cabelinho foi o primeiro a ganhar Mas o relevé fez o Mauro capotar O Tinho caiu, o Renatinho atropelou No final da história nossa pista acabou Porta Livre e Fight Show Atenalina e Rock'n'Roll Porta Livre e Fight Show Atenalina e Rock'n'Roll Atenalina e Rock'n'Roll Atenalina e Rock'n'Roll Atenalina e Rock'n'Roll Obrigado.